Onde é a casa? Se não tiver, tem que chegar. Antes só existia a maré, mas nós não tínhamos onde morar. Então, fomos morar em cima da maré. Reforçou toda de novo novamente, porque tava toda passando o remo, ó. Balancando com medo, né? Sai da carminha pra toda pra mim em casa, né? Pelo teu meio, né? Ei, desgraça! Quando eu passo toda arrumada, as pessoas falam, poxa, essa nega tira a maior onda. Aí eu chego, eu moro no Iate. A área tem uma série de problemas. E a gente tem aí a maré bastante prejudicada pelos esgotos, né? Eu sempre pensei... Eu sempre pensei... Que aqui era meu, era nosso. Mas nunca era nosso. Eu sempre pensei... E aí Eu sempre pensei... Obrigado.